Mais de 40% dos brasileiros continuam com medo de uma tal ameaça comunista, rapaz. Quem são esses brasileiros aí que estão morrendo de medo do comunismo? Como é que eles vivem? Do que se alimentam? Onde dormem? Aquela história toda, tal, 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 tal. Veja no vídeo a seguir. Medo do comunismo. Tá, de onde é que eu tirei esses 40% e tal? Vamos começar por aí. É do jornal O Globo, que contratou uma pesquisa aí. Tá interessado o jornal O Globo no medo do comunismo. Pesquisa do IPEC. Brasil vive risco de comunismo com Lula? Puta que pariu, que pergunta, hein? Quase metade da população vê ameaça comunista. Tema disciplinado ou disseminado pela extrema-direita e tema frequente nos discursos do Bolsonaro, a mudança de regime no país é uma hipótese totalmente plausível para 31%, enquanto 13 concordam em parte. Então você tem 31% dizendo que, porra, é um problema sério para resolver já, e 13% dizendo, é, eu concordo que é um problema, mas talvez não seja tão grave assim. Tem recortes dessa pesquisa que são bem interessantes de você observar, tá? Olha lá, o Brasil corre risco de virar um país comunista? O azulzinho ali concorda totalmente, vamos nos concentrar nisso. Por religião, 43% dos evangélicos contra 26% dos católicos estão aí no medo do comunismo. Aí por região, região. No norte, 32% morrendo de medo. No nordeste, 21%. No sudeste, 36%. Pau a pau com o sul, 35%. Então, o medo do comunismo impera no sudeste e no sul. É aí que o pessoal está com medo da ameaça vermelha. Vamos em frente, Ana, porque durante a eleição, o medo do comunismo, ele, claro, vai lá para cima, porque tem muito estímulo para que esse medo, ele cresça, né? E aí a Doit Velho, percebendo isso, fez um bom conteúdo aí em vídeo vertical, vídeo curtinho. Cadê o conteúdo da DW? Não existe risco de uma revolução comunista no Brasil nesse momento. A tal onda rosa 2.0 de governos de esquerda na América Latina não é socialista, ela é social-democrata. E muitos desses governos criticam abertamente a Venezuela. O Lula, que lidera as pesquisas nesse momento, não fala em acabar com a propriedade. E nos 13 anos em que o Partido dos Trabalhadores esteve no poder, a gestão foi de centro-esquerda, com alguns elementos da social-democracia. Bem diferente de governos socialistas, como Cuba e Venezuela. Essas frases feitas, tipo a ameaça comunista, são muito efetivas para criar medo. Mas são péssimas para o debate. E a discussão sobre qual modelo funcionar melhor, ela é sem dúvida importante. O que você acha? Eu acho, eu acho, sinceramente, que o vídeo da Deutsche Welle dispensa, Ana, de explicar para a gente no seu comentário, por que a ameaça comunista não é real. Para já. Mas a Ana pode explicar para a gente por que que... A prova é ameaça, a prova é sonho, né? Tem que ver isso. Conversem no chat aí. Conversem no chat. Cheguem a um consenso aí. Para você que me acha comunista e está brabo, vai no chat ali que você conversa com um comunista de verdade e, de repente, você já sai com uma outra visão da coisa. Ana, eu queria saber mesmo desse grande empreendimento comunicacional que é o fantasma do comunismo. O fantasma do comunismo, para viver o fantasma, ele custa dinheiro, ele demanda tempo, ele demanda trabalho. Ele é, sim, um empreendimento, Ana. Alguém está bancando a fé no fantasma do comunismo. E é um projeto comunicacional muito bem sucedido e não é de hoje, Ana. Olha, eu diria que é mais efetivo ainda, mais popular que a loira do banheiro, o fantasma do comunismo. Mas dava um bom casal. Gente, o fantasma do comunismo é basicamente uma história de bicho-papão para adultos. Adultos, entre aspas, né? Porque você tem que estar, assim, com a mente num lugar meio infantil, assim. Desculpa para acreditar numa coisa dessa. Veja, eu discordo de uma coisa aí do vídeo da Archivelle, quando eles estão apresentando ali, dizendo que, ó, não tem comunismo nenhum. E esse é o ponto. Não tem comunismo nenhum. Não tem nenhum momento o PT ou o Lula propuseram o comunismo no país. Vamos começar daí? Aí, no final, fala, não, a discussão sobre qual modelo é mais adequado e tal é certamente importante. Sim, concordo que a discussão é importante. Mas a discussão não está sendo proposta, não tem ninguém propondo ela agora, assim, no governo, entendeu? Então, às vezes, confundir as duas coisas. Ah, não, então eu vou agora discutir se o comunismo ou se o capitalismo ou o que quer que seja. Isso não está acontecendo, sabe? Então, às vezes, se confunde um pouco disso. E veja, não estou nem dizendo que é desejável ou que não é desejável, porque, de novo, não está em questão neste momento, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo, basicamente, é usar comunicacionalmente os medos das pessoas para fazer com que elas se mantenham atreladas a projetos de poder fascistas, basicamente. E isso, ó, não é de agora, né? Eu já contei milhões de vezes. Desde 1989, a pessoa parou, minha família na rua, para dizer vocês, vocês vão votar no PT. Eu era criança, eu não ia votar em ninguém. Vocês vão tomar o apartamento de vocês. 1989, estamos em 2023, até agora ninguém tomou o apartamento de ninguém. Eu acho que, a essa altura do campeonato, dá para a gente aceitar que isso não vai acontecer ou que não tem nenhum projeto para que isso aconteça no futuro imediato, tá? Então, enfim. Agora, tem uma outra coisa que eu queria comentar. A chamada, ele dizia, metade da população, acho, tem que tomar cuidado com isso aí também. Porque o concordo totalmente era uma coisa, concordo mais ou menos, junta tudo, a metade das pessoas tem medo do comunismo. Não, aí erro é eu. Você tem razão, porque a Ana está chamando atenção para isso. Não é concordo, tem o concorda totalmente e o concorda em parte. Em parte. Somou os dois, deu 44. É, daí já vira metade. Então, vai arredondando para cima, assim. Dá um efeito, assim, guiado. Um efeito de maioria, sabe? Ah, não. Nossa, se todo mundo está preocupado com o Godzilla, eu estou preocupada com o Godzilla também, né? Afinal de contas, pô, está todo mundo preocupado com o Godzilla. Sabe aquela coisa, assim? Gente, calma. O homem do saco não existe, tá? Se dá para deixar isso mais claro, você, que é pai, que é mãe, tem medo do comunismo. Quantas vezes você já me contou essa historinha para o teu filho, hein? Ó, o homem do saco vai vir te pegar se continuar fazendo birra, hein? Você sabe que você usa essa história para manipular a criança? Agora, para para pensar. O medo do comunismo, exatamente a mesma coisa que estão fazendo com você. Exatamente a mesma coisa. Não sei se você fez a pessoa acordar ou se você fez a pessoa se sentir humilhada. Eu realmente não sei. E vou também deixar de emitir opinião a respeito. Não sou capaz de opinar. Para falar bem a verdade, às vezes eu tenho medo, falando isso, que o adulto passe a ter medo do homem do saco. Porque acho que, às vezes, é mais... Está mais provável ter medo do homem do saco que parar de ter medo do comunismo. Quero deixar bem claro que o homem do saco também não existe nem o bicho papão e nem o Godzilla, tá? Tchau! Tchau!